Fala, futuro sargento! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você informações importantes que constam no manual do candidato do concurso da ESA desse ano de 2024, pra quem quer ingressar em 2025. Então fica ligado, já deixa igual o like, se inscreve no canal, porque é mais um vídeo bizurado pra você. E eu já começo dizendo que você não vai ser preguiçoso e vai deixar de ler o edital. Não faça isso. Aliás, o manual do candidato, que é uma forma mais organizada do edital que a ESA faz pra você, é o documento até mais interessante pra você ler. Então eu vou deixar aqui o link na descrição pra você baixar esse documento, tá? E leia ele apesar de eu estar fazendo aqui um resumo pra você, beleza? Então a gente começa aqui com a capa pra mostrar pra você. Eu vou procurar fazer de uma forma bem mais rápida, a gente não vai passar por todas as informações, vai ser somente o que é mais importante, ok? E a gente já tem no comecinho aqui, né, do manual do candidato, o calendário do concurso, que é o local onde você tem datas que são importantes. A gente já começa aqui com a data de inscrição. Então você tem de 31 de março até 4 de maio pra fazer a sua inscrição. Então é um período bem longo aí, porém, não deixe pra fazer de última hora, tá certo? Você tem também outras datas aqui que são importantes, inclusive a data do concurso vai ser antes do concurso da ESP-SEX, tá? Então dia 15 de setembro o concurso da ESA. E lembrando que os horários que a gente tem aqui são sempre no horário de Brasília. Então se você mora em algum local, em algum estado que não segue o fuso horário de Brasília, fique muito atento pra você não perder a sua prova. Aqui a gente tem também os requisitos exigidos, né? Tem vários requisitos, além desses aqui, tá certo? Esses aqui são os principais, então você tem que pagar a taxa de inscrição, você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, diferente do concurso da ESP-SEX, onde você só pode ser brasileiro nato, aqui você pode ser no concurso da ESA naturalizado. Você tem que ter carteira de identidade, tem que ter o seu CPF também. E com relação à idade, muita gente fica com dúvida. Então pra área geral, né? A gente sabe que na ESA a gente tem três áreas. A gente tem a geral, a gente tem saúde e a gente tem música. Pra área geral, você tem que ter 17, no mínimo, e 24 anos de idade no máximo. Algumas pessoas ficam em dúvida com isso, porque essa data aqui é no ano da matrícula, pessoal. Não é no ano da prova. Então, se você tem 16 anos de idade e tá no terceiro ano, você pode já fazer a prova. Por quê? Se você for aprovado, você só vai ser matricular no ano seguinte, que é o ano que você tem 17 anos, ok? E aí, o último ano pra você fazer a prova da ESA na área geral é o ano que você faz 23 anos de idade. Por quê? No ano seguinte, que é o ano da matrícula, você fará 24 anos, ok? Então se você faz 23 anos agora, em 2024, é o último ano pra você fazer a prova da ESA na área geral, ok? E o que muda na área de Música e Saúde? O que muda na área de Música e Saúde é que aumenta um pouquinho essa idade, né? Então aumenta aí, você tem que ter no máximo 26 anos de idade. Então, na área de Música e na área de Saúde, se você faz 25 anos agora, em 2024, você pode fazer a prova sem problema algum, tá certo? Aqui ele também fala do processo de inscrição, onde que você vai, tá certo? Você tem que ter também o seu cadastro lá no gov.br, então é importante. Segue essas recomendações aqui pra você fazer a sua inscrição, não deixe pra última hora, tá certo? A taxa de inscrição do concurso, aliás, é R$95, né? Então, se você for fazer a ESA e a SpaceX, você já tem aí R$195 pra investir em taxa de inscrição. A gente sabe que isso muitas vezes, pra muitas pessoas, pesa no bolso, tá? Então se prepara pra isso aí, ok? Também existem as situações onde você pode solicitar a sua isenção na inscrição, né? Então você pode não pagar isso aqui em três situações. A primeira delas é ser doador de medula óssea, tá? Em entidades que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A segunda delas é se você constar no CADÚNICO, né? Que é o Cadastro do Governo pra Programas Sociais. E a terceira opção é se você for um membro de uma família de baixa renda. Então, pra cada uma dessas três situações, você tem aqui no edital o procedimento que você deve seguir pra você conseguir solicitar a sua taxa de isenção. E fique também atento ao prazo que você tem pra solicitar essa taxa de isenção que está lá no calendário do concurso. Outra informação importante é com relação às vagas, né? Então, pra área geral, nós temos 910 vagas que são destinadas para homens. Nós temos 105 vagas destinadas para as mulheres dentro dessas áreas aqui, dentro desses cursos aqui que estão sendo mostrados pra você, tá bom? A gente tem também aqui 30 vagas pra área de música, tá? E aí na área de música e na área de saúde, você não tem separação entre homens e mulheres, né? Todo mundo disputa ali num só lugar, tá certo? E pra área de saúde, nós temos aqui 55 vagas no total. Lembrando que sempre nós temos 20% das vagas sendo destinadas pro público cotista, né? Que são os negros. E se você se considera negro, tá? Se você se considera pardo, no momento lá da sua inscrição, vai ter o campo pra você. Coloca lá que você se considera negro, se considera pardo. E aí, nesse caso, você vai ser, você vai disputar as vagas destinadas pros cotistas, né? E também pra ampla concorrência. Aí aqui no manual, ele fala um pouco, né? Sobre cada uma das áreas, né? Das armas quadro de serviço. Importante você dar uma lidazinha aqui. E fala também sobre como que funciona a formação na ESA. Então, são dois anos de formação. Lembrando que você sai com o diploma de nível superior tecnólogo, tá? O primeiro ano você faz na unidade escolar tecnológica do Exército, né? Uma dessas unidades aqui, você vai fazer o seu primeiro ano, ok? E aí, o segundo ano, você vai fazer em um desses três lugares aqui. Dependendo da sua área, né? Dependendo do local, da área que você escolher. Então, por exemplo, se você escolher infantaria, o seu segundo ano vai ser em Três Corações. Já se você for pra área de saúde, ou se você for pra área de manutenção, de Matibel, por exemplo, o seu segundo ano vai ser no Rio de Janeiro, lá na ESLOG, tá certo? Já se você for pra área de aviação, né? Você vai fazer o primeiro ano em uma dessas unidades aqui, ó. E o seu segundo ano vai ser feito lá em Taubaté, tá bom? Então, dá uma olhadinha nisso aqui pra você entender direitinho como que funciona a formação da ESA. Outra informação importante sobre o concurso da ESA aqui, ó, são as etapas e fases do concurso. Então, você tem aqui o exame intelectual, que é a prova, né, que é realizada em um dia, tá? E você tem também o exame de habilitação musical, pra quem, logicamente, tá disputando ali vaga na área de músicos, ok? Depois disso, pra quem for aprovado nessa primeira etapa, você tem a inspeção de saúde e você tem o exame de aptidão físico, ok? Lembrando que você precisa ser aprovado na prova pra poder passar pra segunda etapa. E a terceira etapa, nós temos a avaliação psicológica e temos também a comprovação dos requisitos pra matrícula, que é o momento que você vai mostrar lá, vai apresentar todos os documentos que são necessários pra sua matrícula, pra comprovar, realmente, que você tá apto a fazer a sua matrícula na ESA. Com relação à constituição da prova do concurso da ESA, então, o exame intelectual é composto de uma prova escrita que é constituída por cinco partes para a área geral e seis partes pra área de músico e saúde. Então, o que é que você tem na prova da ESA? Você tem prova de matemática, são 14 questões pra área geral e são 10 questões pra área de músico e saúde. Você tem também prova de português, são 14 pra área geral e 10 pra área de músico e saúde. Você tem prova de história e geografia do Brasil, lembrando que não cai história e geografia geral no concurso da ESA. São 12 questões, sendo seis pra cada disciplina, e são oito questões pra saúde e música, sendo quatro pra cada disciplina, ok? Você tem também a prova de inglês, com 10 questões pra todas as áreas. E você tem pra área de saúde, você tem a prova específica pra área de saúde e pra área de música, você tem a prova específica pra área de música, ok? E você tem pra também todas as áreas a prova de português, né, de redação, que é uma redação discursiva, tá ok? Lembrando que a redação, ela é caráter eliminatório, ou seja, você não precisa tirar 10, não precisa tirar 9, não. Você só precisa tirar mais que 50 pra ser aprovado na prova de português e redação, ok? E ao contrário do concurso da SPSEX, onde a gente tem disciplinas com peso diferente, no concurso da ESA isso não existe pra área geral, tá bom? Então todas as matérias, todas as disciplinas, elas têm o mesmo peso. Agora, na área de música e na área de saúde, o que é que acontece? As provas específicas de música e de saúde, elas têm peso 2, naturalmente, né? Então, se você vai fazer prova pra área geral, todas as disciplinas têm o mesmo peso. Informação importante também no edital, diz respeito à inspeção de saúde, né, pra você lá, depois que você for aprovado, mas é importante que você saiba disso desde já, porque você tem uma série de exames aqui que você vai ter que fazer e são de sua responsabilidade, tá ok? Você que vai correr atrás pra fazer na rede pública, na rede particular, no seu plano de saúde, isso aqui é de sua responsabilidade. Agora, você só precisa se preocupar mesmo com isso depois da sua aprovação no exame intelectual, ok? Nesse momento é interessante só que você dê uma olhada pra você já ter uma boa noção. Aí, se você, de repente, já tem algum problema, alguma condição de saúde diferente, de repente, seja o caso de você conversar com o médico, né, falar pra ele, pra, de repente, ele até te passar algum tratamento que seja necessário pra você sair dessa condição aí, que, de repente, pode te causar algum problema lá na frente, na inspeção de saúde. Aqui no edital também, nós temos os índices que são solicitados pra que você seja aprovado no teste de aptidão física. Então, pra área geral e pra área de saúde, você tem dois dias de prova, tá? Então, os homens têm que correr 2.450 metros e têm que fazer três repetições na barra, lembrando que a corrida é em 12 minutos, tá? E as mulheres têm que fazer 2.100 metros em 12 minutos e fazer uma repetição na barra. E aí, no segundo dia, você tem os homens tendo que fazer 21 flexões de braço, as mulheres têm que fazer 12 e os homens têm que fazer 30 abdominais e as mulheres têm que fazer 27. Pra área de músicos, tá? O teste é um pouquinho mais tranquilo. Então, você tem aqui índices um pouco mais tranquilos, somente pro pessoal que vai fazer pra área de música. Pro pessoal geral e pra área de saúde, os índices são os mesmos. E lembra que eu falei lá no começo que existem vários requisitos pra matrícula, além daqueles que estavam lá no comecinho do edital? Pois é. Então, aqui embaixo, você tem a relação, na página 58, a relação desses requisitos. Então, a questão de altura, né? Você não pode ter filho, não pode ter dependente, tudo isso aqui tá disposto aqui abaixo. Então, ó, questão do diploma, você tem que ter diploma de ensino médio no momento da sua matrícula. Então, se você tá no terceiro ano do ensino médio, você pode sim fazer a prova, ok? Então, dá uma olhada nisso aqui, leia com calma pra você não ficar com nenhuma dúvida, ok? É lógico que no edital também você vai ter a relação dos assuntos que vão cair na sua prova, tá? Então, todas as provas aqui, então, de matemática, português, de todas as áreas, tá tudo aqui bem organizadozinho pra você saber. Agora, você que é aluno do Elite 1000, ou você que quer ser aluno do Elite 1000, inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui organizado dentro de um cronograma, né? Com aulas, com exercícios, então, conhece aqui o nosso preparatório, eu vou deixar o link aqui abaixo, pra você ter acesso a todo esse material aqui de forma organizada, isso vai facilitar muito o teu trabalho, né? Os seus estudos aí, pra que você possa alcançar a sua aprovação no concurso da ESA. Então é isso, essas são as informações mais importantes, tem muito mais coisa que você tem que ler aqui no edital, espero ter te ajudado, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo e não deixe de ler o edital, porque é muito importante, a gente vai deixar também aqui abaixo o link pra você baixar o edital, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fera Missão!